Olá pessoal, aqui é o Bonzas. Hoje eu vou estar trazendo para vocês o 15º dia, a 3ª parte, que seria a conclusão do mapa do Rabidis. Ficou aqui, 12 barra 12. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Chegou aqui no mapa, pessoal. Eu não vou estar refazendo as missões do mapa todo, inclusive tem um vídeo aí que eu vou estar deixando na descrição para vocês. Eu vou apenas fazer a nova parte para concluir o mapa, que seria essa missão que você começa aqui embaixo pela baladinha. Já deixei seu barra respawn preparado, que o meu ficou com um link aleatório. Já deixo o barra respawn preparado aqui e ok, bora lá. A hora que descer a escada já começa a contar. Vocês vão ouvir falar com esse NPC, vai dar a barra respawn, vai vir aqui pela lateral, vai pular, pegar esse trenzinho aqui e descer novamente. Descer o Fala com o boneco aqui de novo e vai procurar um coelho que tem água no pé. Uma água em azul. Só que aí... Aqui, eu achei ele já. Só que aí é que tá, pessoal. Toda vez que vocês entrarem no mapa, independente do servidor que vocês entrarem, ele vai mudar a localização. Vocês vão falar com ele. Vai falar com esse carinha e ele vai te dar uma cerveja. Eu tava em cima da cerveja e acabei pegando, mas ela vai aparecer aqui, ó. Então, vocês vão pegar essa cerveja e tudo. E vai devolver pro coelho ali. Pronto, devolveu pro coelho. Vocês vão no DJ. Chegou no DJ, concluído. E é isso, pessoal. Foi bem rápido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E hoje ficou concluído o 15º dia do Sandbox. E aí E aí Obrigado.